Boa rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai lançar um projeto de uma 160 Turbo, rapaziada, com motor de CB300. Esse projeto está sendo patrocinado, ó, pela Filtek, rapaziada. Vai aqui no Instagram deles, ó, e agradece por isso daqui, mano. Olha aqui. Você está doido? Bora para o vídeo. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Filtek. Aí sim, rapaziada, a Filtek, olha aqui. Chega mais aqui que a gente vai mostrar para vocês esse projeto aqui, mano, como que vai ser o projeto. Rapaziada, a Filtek mandou para a gente, mano, olha que coisa linda. Você gosta, né, Murilo? Adoro. Não, porque o Murilo viu esses bagulho aqui e estava chorando até agora. Quem que não quer uma caixinha dessa de presente, né, velho? Mano, que gostoso. Você está em casa agora, Murilo? O neguinho, você já vê que o neguinho está meio quieto aqui porque, né, o negócio dele é carburamento. Então, ele, né, isso aqui é novidade para ele. Olha, o meu negócio aqui, olha, é carburador, não é Filtek. Rapaziada, a gente foi patrocinado pela Filtek, como vocês estão vendo aí, olha, em uma FT450, certo? Uma Spark Pro, certo? O pistão não. O pistão não é da Filtek. Uma Spark, uma FT Spark? Pô, a Spark Pro é essa aqui, mano. Essa aqui é a Nano Pro, rapaziada. Nossa, daqui nós temos de... Nós temos de... De quilo. De carriola aqui, né? Tem, tem. Todas as motos que nós já tem a Nano Pro da Suntech. Uma Spark Pro. E o mais legal de todos, mano, é o chicote que eles mandou para nós, mano. Plug and Play. Olha que bagulho top. Esse aqui é um chicote Plug and Play. Mano, a gente foi o primeiro do Brasil... Para toda a linha Honda, né? Para toda a linha Honda. Então, rapaziada, a gente é os primeiros, a Autogiro está sendo os primeiros do Brasil a receber um chicote Plug and Play, mano. Olha que bagulho top. Como que funciona isso aqui, ó. Você vai pegar a sua moto, sua moto Honda, vai arrancar a central, vai espetar isso aqui lá no chicote original, vai espetar aqui no FT e já era, mano. Sua moto vai estar toda... Já vai dar partida na hora. A moto já... A Filtek. A Filtek, ela já vem com o mapa base para você dar a partida na moto. É claro que ela não vai se ajustar a todos os projetos. São diversos projetos que tem aí pelo Brasil inteiro. Mas ela já vem com o mapa base para você conseguir ligar a moto na hora. A única coisa que você tem que fazer... é tirar a bobina na moto, a bobina original, e colocar uma bobina, uma bobina de Gol, uma bobina que seja 3 fios, e você vai ligar nessa saída aqui que já vem original no chicote da Filtek. É a bobina de Filtek? A bobina de Filtek. Você vai tirar a original Honda e vai colocar uma de Gol, uma bobina... Mais forte. Mais forte. Mais forte. Um pouco mais forte é que ela não tem módulo integrado que vai tocar a Filtek Spark. Mano, eu te amo aprender aí, mano. Eu sei como funciona isso aqui, mas eu não sei como funciona essa Spark Pro aqui, não, não. A Spark Pro é o seguinte. Como funciona a Spark Pro original, ela tem um módulo integrado, né? Como a bobina que a Filtek top é uma bobina de carro, uma bobina de 3 fios, ela não tem módulo integrado, então o módulo dela vai ser F3 Spark. Entendi. Rapaziada, vamos falar do projeto aqui e a gente já vai abrir os produtos pra gente ver e mostrar pra vocês aí. O que vai ser esse projeto? Vai ser um motor de CB300, tá? A parte de baixo, nós não sabemos se vai usar de CB300 ou Twister, por causa do crânio de 5 e 6 marchas. O neguinho, ele quer usar o motor de CB300 por debaixo, certo? Eu queria usar o de Twister, mas a gente vai nos brigamentos aqui, a gente vai se conversar, vai sentar. Obrigador, obrigador. Vai ser um pino de 2, certo? Vai ser biela forjada, pino cursado, 2 milímetros, pistão, um pistão importado Rosner, não sei se é assim que tu fala, mas Rosner, 97 milímetros, olha que pistão bonito, anela aí, certo? Qual que é a cilindrada desse motor? Também não sei, vamos calcular agora, que é tudo ao vivo e as classes, as cores, ó. Então vamos lá, pistão 97 vezes 97, vezes 2 milímetros de curso aqui vai dar 59 mais 4? 63. 63.5, que é mais ou menos de meio, vezes 63.5 vezes 3.1416, que é a raiz de pi, dividido por 4 mil, igual 469, 470 cilindrada, esse vai ser o projeto com a Futec, você acha que vai amar, Maurício? Cara, tem obrigação de andar, né? 460 cilindrada, né? Da onde que eu ia colocar com a cilindrada? Da onde? É. Bem lembrado. Era pra montar uma CB300, certo? Só que eu tive uma ideia melhor, mano. O que você acha que vai montar na minha 160 lá? E aquele motor lá, que é o motor original, que a gente tem, já fez vários projetos nele, dá pra gente colocar em alguma montadinha, mano. Vamos colocar a ferramenta em protótipo. Mano, galera, eu quero que vocês comentem, qual moto vocês seguem a gente coloca? Numa CB300 ou na 160? Com motor de... Esse motor, CB300, 400 cilindrado, com uma Futec. E por que o Murilo tá aqui no nosso vídeo? Por quê? O que eu tô fazendo aqui? Porque você também tem uma parceria com a Futec e o Cesar sabe mexer. Então, quem é o cara de marinho que mais sabe mexer com a Futec aqui? Cara, quem que é? Eu também não sei. Você é? Já tem um C quem que é? Galera, uma das funcionalidades muito interessantes da Futec é que você pode trabalhar com diversos tipos de combustível, né? Por exemplo, nessa moto aqui, qual é o combustível que vocês vão usar? Alô? Manda pra mim 200 litros de metanol que o boto tá acabando. Galera, a Futec... Metanol, Fê, que vai ser... Ó, o motor vai ser metanol. Metanol. E outra coisa também, o que que vai tocar esse motor ali? O que que vai tocar? O piloto? Não. O que vai alimentar. Mano, então, eu... Não, eu quero comprar... Viu, sim, mas o que que vai alimentar jogar combustível 400 litros? Eu quero comprar um TBI de CRF 450. 450. Só que é 4 pau um TBI. 4 pau? 4 mil. Não dá pra colocar um TBI de XT660 ou tem esse TBI lá? Eu também tenho. Você tem um? Tem. Mas você tem que usar esse. Volta dois. Tem um TBI de XT660. Ah, eu tenho o bico lá. Então fechou. Vamos usar o TBI de XT660. E o legado da Futec... Rápido. 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 Não, eu tenho. Tem outro. Não, eu tenho que quebrar toda a mão lá. E o bacana de usar a Futec no gerenciamento de combustível é que eles querem usar metanol, né? Pra tocar a moto. Mas ela pode andar no álcool, ela pode andar na gasolina. A Futec, ela tem uma funcionalidade que é um sensor Flex-Fill. Imagina um sensor que você coloca entre as mangueiras de combustível e esse sensor ele faz a leitura automática da quantidade de gasolina e a quantidade de álcool que tem no combustível e automaticamente joga numa tabela e a moto já se ajusta praticamente automático. Então esse sensor Flex, ele transforma a moto em gasolina, em álcool, em etanol. Então é uma funcionalidade interessante que tem na Futec. Paz, vamos então abrir? Bora, vamos mostrar como é que funciona. Você abre um, eu abro outro, eu abro outro. Eu vou abrir as carcaças. Eu vou abrir as carcaças. Então, rapaziada, vamos lá, lacrado, pode ver que tá tudo lacrado, ó. Olha aqui. Não, Rick, posso assim, ó. Ah, gosto de tirar assim. Posso ter que durar um adesivo aí. Olha lá, nossa. Quanto tempo você acha que vai durar essas adesivas aqui no balcão? Não, 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 é pro projeto aí. Se pegar, tá amaldiçoado pro resto do trabalho. Então, joga aí. Vem que nem uma joia. Eu já rasguei a caixa, mano. Olha aí, já rasguei mais uma ali, ó. Rapaziada, olha que coisa top, mano. Ó, tem um apostila aqui, ó. Olha isso aqui, então. Olha isso aqui, então. Essas apostilas eu já entregue pro Murilo. O Murilo só isso. Espera então. O Murilo simplifica pra nós. Eu quero saber se vocês vão ler tudo isso aí. Não, não, não. É isso que tem português, pelo menos, né? Ó, vou fazer o seguinte. O Murilo lê tudo isso aqui e depois ele simplifica pra nós. Você viu o Henrique perguntar um negócio que é interessante, né? CFT bem português, né? Vocês sabiam o que é CFT aqui? É exatamente a mesma FuelTech que é vendida nos Estados Unidos, a mesma FuelTech que é vendida no Japão. A mesma LCL que corre num carro de corrida é a mesma LCL que eles põem no mercado. Exatamente o mesmo produto. É o mesmo produto. E onde é fabricado a FuelTech? Porto Alegre. Aqui no Brasil. Brasileiro. Ah, moleque! Aqui é o Brasil! Rapaziada, então, estamos aqui com a Spark Pro, mano, que... Eu nunca mexi com esses babões, não sei por que serve. O Murilo falou aí que é pra... Ele gerencia faísca ou ele vai... É o módulo de faísca. É o módulo de faísca. Estamos aqui, o chicote da Nano. Ah, não vou abrir ele aqui, não, mano. Porque se abre aqui, depois já começa a perder tudo. Vira um boné, velho. Não vou... Vira um boné, velho. O que que eu vou falar pra você? Mano, agora vocês aqui, hein? Então, o que que dá pra lá fazer? Como dá pra lá pra 160, a gente vai adaptar dentro do painel de 160 ali. A gente vai eliminar o painel. Olha lá, marca a velocidade. Marca a velocidade e ela tem até um suporte. Você vai tirar o painel dela, né? Vou tirar o painel e pôr ela. Ela tem um suportinho aqui. Não, mas dá pra... Olha lá, 160. Dá pra adaptar lá dentro. Dá, dá. Corre faz uma moldura ali, mano. Deixa essa parte, deixa o Cauêz aí. Ah, não vou arrancar, não. Arranca o dia que não for colocar, né, mano? Tá com dó, tá com dó. Eu tô com dó. Olha aí, o bagulho é bonito, hein, mano? O bagulho é louco, mano. Opa! Não, ela não, hein? Nossa, mano. Tá com dó, tá com dó. É, ela, ele tá com dó. Olha aí, olha aí. Não, não, é verdade. Virando razão. Ah, vem com suportinho, vem com tudo, mano. Mas o que é isso aqui, bonitão aqui? O que? O que? O que é esse negócio aqui, ó? É o suporte. É o suporte. E aí, a Nanopro, então já vai ter a Nano... Olha o tamanho da caixa, vai vir uma Nano desse tamanzinho, mano. É o chicote, antes vinha o chicote aqui, ó. É, o chicote vem separado, ó. O chicote tá vindo aqui. O chicote vinha aqui antes, né? E a sonda? A sonda é quem? Sonda boa. A sonda boa, né? É, é... Sonda é Bosch. Bosch. Sonda Bosch. Então, tá aqui todos os produtos. A gente vai gravar passo a passo desse motor aqui, que vai ser um projeto. A gente só tava esperando iniciar esse projeto aqui, esperando chegar as peças da FuelTech aí, certo? Então, por isso que a gente não iniciou esse projeto antes. Mas como chama... Ah! E esse cabeçote aqui, mano? Esse cabeçote aqui... Esse cabeçote ou essa carcaça? Esse cabeçote que tá vindo aqui, já tá quase pronto. Esse cabeçote... O cabeçote desse motor tá pronto já. Tá pronto. O cabeçote desse motor aqui tá pronto e eu vou buscar ele amanhã. Amanhã eu tô indo buscar esse cabeçote aqui. Tá pronto já. Você vai saber uma coisa. Você tá vendo já os vídeos da FT Education? Pra aprender a mexer no software da FT? Eu só vou aprender na que montar o motor. Eu vou montar o motor, eu vou aprender. Porque, galera, a FuelTech, ela tem um software único que é o FT Manager, né? Muita gente acha que é muito difícil mexer nesse software e aprender a fazer a programação, né? Mas a FuelTech, ela tem uma parceria com o FT Manager. O FT Manager não, que é o FT Education. Que eles disponibilizam... Do quê? É o FT Education. É o FT Education. É o FT Education. O bagulho, né? Nem sabe, mano. Eu que venho ter o bagulho com o FT Education. No FT Education você tem uma série de vídeos pra uma pessoa que não tenha nenhum conhecimento sobre o FT Tech e sobre o SEFT. Só o bagulho, só o SEFT. Então, galera, a FuelTech tem uma parceria com o FT Education. A FT Education, ela serve pra que qualquer pessoa que não tenha conhecimento de eletrônica, não tenha conhecimento do software, ela possa aprender, fazer e usar os equipamentos e os produtos da FuelTech. Você ficou bonita, né? E o que que ele é da FuelTech que cê fala? Ele é garoto propaganda. Garoto propaganda. É, senta lá no negócio, olha lá a fotinha dele lá assim, ó. E a cara de mal, e a cara de mal. Não, a cara de mal, chega aqui de mal. A cara de moça na porra. Fuiu! Já tem a venda esse chicote pra galera que quer? Já tem disponível no site. Já tá disponível no site, já? Já tem. Já tem algum vídeo rolando sobre isso? Eu nunca vi. Algum vídeo? Será que a gente é o primeiro do Brasil que vai fazer esse projeto? Tem vídeos institucionais da EFT, mas não tem nenhuma equipe, nenhuma empresa divulgando esse chicote ainda numa moto funcionando. Eu acho que vai ser a primeira que vai ser no YouTube. Se não é que pegar a 160 ali agora e já colocar... Já consegue ligar. A única coisa que você vai precisar que não tá na moto, que nós não temos aqui, é uma bobina de três fios, é só isso. Se tivesse uma bobina de três fios, se tivesse um Gol aí, a gente pegava a bobina do Gol e conseguia... Esse vídeo aqui foi pra apresentar o projeto apresentar. Vamos então no próximo vídeo, a gente voa através disso e fazer funcionar a 160. Vamos ligar ela. Só pra gente mostrar pra galera? Vai ter fogo nela. Dá pra dar uns... Na hora, na hora. Todos os recursos que você tem numa moto de arrancada, ou um carro de arrancada, você vai ter nas motos. Controle de largada, pops and bangs, tiroteio, vai ter tudo. Tudo, tudo, tudo. Ô Murilo. Aí top, hein? Aí você gostou. Eu vou quebrar esse motor antes que eu acabe. Cara, mas uma coisa que a FuelTech faz é proteger o motor. Tem muitos recursos pra que você não quebre o motor. Por exemplo, a FuelTech tem vários alertos. Muitos motores acabam quebrando por baixa pressão de óleo, às vezes vaza a pressão de óleo nos comandos. E quando essa pressão de óleo acaba baixando, a FuelTech tem um alarme e acende uma luz. Ó, a pressão de óleo baixou. Muita gente acaba quebrando o motor também por falta de combustível. Às vezes a moto é gasolina e o cara passa... Assim não vai listando falta. Falta bombo de combustível, baixa a pressão de combustível e a FuelTech acende na tela. Um alerta dizendo que baixou a pressão de combustível e, consequentemente, pode quebrar o motor e ela desliga o motor. Nossa, que top. É muito top, é muito top. Top, né? Então, rapaziada, esse foi o vídeo de apresentação. A gente vai iniciar agora é com você, Cauê. Deixa comigo. Agora é com você, abrir carcaça. Rapaziada, vai no Instagram lá. Vai no Instagram meu, do Cauê. A do Murilo, mais um do Cauê aqui que ele vai estar postando aí o passo a passo de solda, de parte de usinagem aí. Vai estar feito aí no Instagram do Cauê. Certo, rapaziada? Então... Calamando, bicho. Olha só. Bebeu, bebeu. Ó, tá best, viu? Tá top. Tá top, só não corre. Tá gostosinho, mano. Tá gostosinho. Família, tá gostosinho. E o Murilo vai ajudar nós nessa caminhada desse projeto aqui, porque ele é o cara que... Que tá desenrolando aí, né mano? É o rei das arrancadas. O reguladeiro. O reguladeiro. O reguladeiro. É o menino propagandado. Vamos fazer correr, né? Vamos tentar fazer correr, né? Não, você tem que ver. Na primeira parte que todo mundo chegou lá. Correr ou só. O funcionário vai ser na hora. E o da hora que todo mundo chegou com veículos... É... Humildes. Normais, assim. Normais. Quando ele chegou com o Drax Terni, primeiro que a balança da Modena tem 15 metros. Tá por aí. Você tá solado aí, ó. É aquele ali, ó. Ela ali, rapaz. Ela é a primeira que tava na garagem, velho. Olha o que que ele vem. Ó, já vou antecipar a outra novidade desse projeto. A gente vai montar esse projeto desse jeito que eu falei. Depois a gente vai colocar um turbo. Vai ser turbo, amado. Mas esse projeto aqui, a gente vai usar, vai ser turbo. Então vai ser uma 160, 470 cilindrada, metanol, turbo. Só que é o seguinte. Não vai ser igual esses projetos turbo que vocês veem no YouTube. Turbina grande, a moto tem motor pequeno. Não, não, não. E a maioria desses projetos que tem no YouTube, a moto ela só é turbo, mas a moto não corre. O que a gente vai fazer é um projeto com turbo dimensionado pra fazer o motor carregar esse turbo, virar a pressão e ter potência e correr a moto. E posso falar mais uma coisa? Vai ser moto de rua, de andar dia a dia. Ah, moleque! Pra vocês verem como... Tudo legalizado, a gente vai legalizar tudo isso aqui. Pra vocês verem como é completamente possível você ter uma moto que corre e anda na rua. Eu tô aqui com a minha moto de corrida, tô com a H2 aqui que virou 8-9 na última corrida. Isso é recorde da moto. E eu tô andando com a moto um dia a dia na rua através do gerenciamento da FEDEC. Aquele é doido. Aquele é doido. Ó, o gato falou 8-9 aí, deixa eu explicar. É 8-9, não é 200 metros não. É 400 metros. É 400 metros. É rápido, velho. Passou quase 290 por hora e 400 metros. A gente vai precisar de umas tampas aqui pra esse motor aqui, se tiver alguém que também tem empresa de cromo ou alguma coisa assim, quiser mandar um jogo de carro cromado. Rapaziada, se tiver alguma empresa que quer ajudar em algum tipo de patrocínio pra esse projeto, a gente tá de portas, Roberto. Tem um cara que eu acho que vai entrar de cabeça com nós aqui. Quem? O Fabião lá da DNT Turbos, lá de São Paulo. Eu acho que ele vai descolar a turbina pra gente. Aí ó, já descola a turbina pra esse motor. A gente vai funcionar aí primeiro sem a turbina, gravar, mostrar aí a funcionalidade da FEDEC e tal, tal, tal. Depois a gente vai colocar o turbo. É, se a galera quiser esse motor turbo, vai lá, entra no Instagram do Fabio da DNT Turbos arroba DNT Turbos e vai lá e fala, patrocina o turbo pra galera da Autogiro e vamos ver se a gente consegue uma turbininha, né? É isso aí. Vamos ver aí se a gente consegue. Dependendo. Escapamento, eu já sei onde que nós vai atrás. Escapamento? Vê, ganso! Escapamento aí, né, ganso? A gente vai dar uns escapamentinhos pra nós, né? Tô esperando o escapamento, ó. Não, mas eu entendi o lado dele lá que ele falou que tá meio... Tá mudando, ele tá correndo, correndo. Foi lançamento aí do escape, mas ó, o projeto a gente tá te esperando aqui. Só um salvinho pra você ficar ligeiro, né? Então, rapazada, a gente vai ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Segue o Instagram de todo mundo aí que se vê. Parece uma embaldentada na minha cara, mas sempre assim, ó, ó, ó. É nóis! Deixa eu arrumar o boné dele, que a orelha tá muito pra fora, agora ficou mais bonitinha. É nóis! É nóis! É nóis! Tchau, obrigado! Tchau, tchau!